Pesados professores, pais, amigos e familiares, em especial, meus cumprimentos aos meus queridos familiares, formados e agora já colegas contadores. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para ser para mim para vocês, pois entre tantos mestres e profissionais de grande competência e capacidade existentes nesta faculdade, receber este convite, confesso que me deixa muito feliz e orgulhoso, pois considero isso como um reconhecimento pelo trabalho que juntos conseguimos desenvolver. Tal agradecimento se duplica, pois quando tive a honra de conhecê-los, percebi que ali estavam pessoas em busca de...